Pipoca na panela, quem não tem que é música, né? Quem não gosta de uma pipocadinha aí, pois é, pipoca é maravilhoso, nutritivo, quem não gosta de um cineminha, ou assistindo uma televisão, ou qualquer hora que você está aí em casa, de uma pipoquinha, e hoje nós temos vários tipos de pipoca, chama pipoca gourmet, não é isso? Estou aqui com o Tiago, prazer, Tiago, não é Tiago, não é Tiago? Tiago Vignoli, Vignolet, italiano, pois é, que ele vai falar pra gente um pouco sobre essa delícia, que ela é muito nutritiva, o que estraga muito a pipoca, é quando você põe muita gordura, é, mas você sabe que eu ensinei a fazer pipoca na água? Isso é ótimo, não é? São as nossas pipocas. É, a pipoca, você pode fazer pipoca em casa na água, nós ensinamos aqui no programa, você põe duas colheres de sopa, é, numa vasilha de vidro, é, põe dez colheres de sopa de pipoca, mistura tudo, tampo com papel filtro, leva no micro, por doze minutos, você tem uma pipoca deliciosa aí, e é muito nutritiva, a gente ensina isso no programa. Qual que é a história da pipoca, como começou a pipoca, como é que essa coisa começou a estourar, você sabe? Sim, claro, a pipoca é muito antiga, né? Ela já, há milhares e milhares de anos atrás, a pipoca já era utilizada, é, por vários, vários povos, inclusive os aztecas, onde começou toda essa história, a ideia da pipoca, e eles utilizavam para os situais, para oferecer a deusa das águas e tudo mais. Então a pipoca, ela é uma iguaria, é, é, é utilizada já há séculos, há muitos anos, e é essa coisa maravilhosa que hoje existe. Pois é, e a pipoca virou uma coisa chique, tem cinema aqui em São Paulo, que a pipoca custa mais caro do que a entrada do, do, do cinema, não tem? Tem, com certeza, com certeza. Né? Somente com esse pacotão, que todo mundo quer aquele pacotão, né? Todo mundo quer, e dá para dividir as pessoas. Dá para dividir e tudo. Você vê, olha só, eles têm aí uma, uma fábrica, é uma fábrica, né? Exatamente. É, e eles fazem isso para, você dá de brindes, você pode dar, é, para aniversário, para levar, né, para, como, é, um brinde assim de aniversário, que é muito bacana também, né? E aqui nós temos o quê? Casamento, batizado. Batizado, tudo mais. Essa pipoca, o que que ela é, de que ela é feita? Cada pipoca tem um, mas tem um sabor. Certo. São sabores com aromas naturais, nada... Artificial. Nada artificial, nada com muita química. Química. São aromas naturais, onde você pode escolher o tipo de pipoca que você quer. Então, você pode escolher desde as doces, entrando em diferentes sabores de frutas, como melancia, maçã verde, até caramelo, chocolate, belga, cookie, churros, uma variedade enorme, e até as salgadas. E você tem a opção de ter também pipoca de alho, pipoca com aroma de cebola, pipoca... Doce e salgada, então, né? Doce e salgada. Dá pra brincar aí, né? Dá pra brincar, dá pra brincar com certeza. Essa aqui, o que que é? Essa é uma caramelizada, tá? É o que mais sai, é o nosso carro-chefe. Nossa, é deliciosa. É a melhor. Essa daqui, por exemplo, é de maçã verde, tem a de morango, tem a de caramelo, tem a de chiclete, que é uma coisa que sai muito, e tem aqui a de milho verde. A criançada fica... A adulta também, né? Mas a criançada fica alucinada. Não tem uma criança que não gosta em festa, inclusive serve para os adultos também. É difícil você estar numa festa de criança e não ver o adulto comendo uma pipoca também. Olha aqui, isso aqui... Deixa eu até pôr o meu óculos aqui, para mostrar. Olha, 25 de maio, o que que é? Isso aqui foi uma... Dia Internacional da Tireoide. Ah, quer dizer, você fez... Para um hospital específico que estava com essa campanha, então nós personalizamos. A nossa ideia da pipoca gourmet é fazer algo sob medida, personalizado e exclusivo para o nosso cliente. Então foi uma campanha que o hospital fez, a gente coloca o logo deles, os dizeres, tudo que o hospital pede. Tá, é o marketing. Você é de marketing, né? Exatamente. Exatamente. Tem várias outras, né? Tem várias outras. Daí foi para o aniversário. É... Maria Gabriela. Seis aninhos. Olha aqui. Tá vendo? E assim por diante, tá? Tem aqui também, ó, essas aqui, que eu... Deixa eu pegar aqui, que é uma lata maior, né? Dia dos Namorados. Com sabor de... Quero mais. Ó. Você vai em diferentes tamanhos de lata, personalizado mesmo, e dura três meses, porque é embalado a vaca. É um carinho, né? É um carinho, é completamente um carinho. Muito legal, muito legal. Eu duvido um cliente ganhar um carinho desse e não ficar feliz realmente por um bom tempo. Olha que bonitinho. Olha aqui. Já vou pegar, né? Esse também fez o nosso do Viver Mais, que é o nosso logo, tá? Ó, tem esse aqui. E agora, olha aqui, o nosso logo, deixa eu até virar aqui um pouquinho, ó, Viver Mais, ó. Tá vendo aí, ó? É o nosso logo, eles fizeram aqui uma... um carinho pra gente, né? E as pessoas que querem encomendar, achar o seu produto, como é que ele faz? Super simples. Nós estamos em todas as redes... Redes sociais. Redes sociais, exato. Tanto o Instagram, Facebook, telefone, WhatsApp, então... Tá, qual que é? Qual que é a rede social? A rede social, o Instagram é arroba Pipocas Gourmet. Pipocas Gourmet? Fala lá pra essa câmera aí, que ela vai agradecer. É, pipocas... arroba Pipocas Gourmet. O Facebook também é... Facebook.com barra Pipocas Gourmet. E pelo nosso telefone e WhatsApp. E por nossaacha. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Legenda Adriana Zanotto